Olá pessoal, mais um, vai ter vários unboxings aqui de tudo isso aqui, e aqui o Felizardo, o Diogo está aqui, fala oi pessoal aí Diogo, ele está com um pouco de vergonha né, mas esse aqui ó, o Monstrinho que eu vou montar para ele, está aqui todas as peças, eu vou falar para vocês o que é cada coisa, e depois vai vir o unboxing de peça por peça, aqui ó, vamos lá, esse aqui é um painel touch, que é um controlador de fã, com de 5 curvas né, com mais USB 3.0, mais medidor de 5 temperaturas diferentes, tudo no painel que vai ficar na frente do gabinete, está aqui, um SSD da Kingston de 120 GB com taxa de 450 MB de leitura e de gravação, um gravador de Blu-ray muito bonito da LG, mais um HD né, de 7200 RPM da Seagate Barracuda de 1 TB, está aqui, uma baita de uma fonte Corsair TX650M, né, que é para alimentar todo esse monstro de PC, placa-mãe P8H77MLE, uma placa-mãe já tem SATA 3 né, que vai ter um desempenho melhor para o SSD, USB 3.0 e USB 2.0 também, um monstrinho de uma placa de vídeo, uma HD 7870, gente, essa placa é muito bonita, e o desempenho dela também é maravilhoso, já está até, né, versão já com overclock, alguns coolers a mais, eu já até fiz o unboxing desse cooler e um review dele, até o que eu usava dele, é muito bom mesmo, e um monstro de gabinete, né, o Rydmax Raptor, gente, esse gabinete é muito bonito, o acabamento interno é espetacular, sinceramente, eu fiquei surpreendido com a qualidade e resistência dos componentes e acabamento em si, são detalhes muito, muito, muito bem feito, né, a gente vai usar também, está ali atrás, vou usar uma iluminação vermelha, né, uma barra de neon vermelha, iluminando a parte interna do equipamento, fora os coolers com LED também e o controle desse equipamento todo. Beleza? Pessoal, vamos ao trabalho. Então fique atento que os outros vídeos vão vir em seguida. Um abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau.